E aí pessoal, beleza? Até que fim a Xiaomi revelou nessa quinta-feira dia 31 a Mi Band 3 agora oficial pessoal. Eu estou muito ansioso para comprar essa pulseira e antes de ter ela, vou trazer aqui para vocês todas as funcionalidades dela que ela vai ter, tudo que a Xiaomi falou sobre essa pulseira pessoal. Vamos lá, a Mi Band 3 ela vai ter os mesmos recursos da sua antecessora, para a Mi Band 2, mas a Xiaomi está prometendo uma coisinha bem legal aí, ela vai ter uma resistência de até 50 metros de baixo d'água, isso é bem legal pessoal. A Mi Band 3 vai possuir uma tela OLED de 0,78 polegadas com uma resolução de 128 por 80 pixels, que vai ser maior do que a antecessora Mi Band 2. Ela vai mostrar horário, número de passos, previsão do tempo, notificações de ligações e mensagens de texto pessoal. A Xiaomi está prometendo autonomia de 20 dias de bateria na Mi Band 3, e isso é bem legal. E continuaremos com o leitor de batimentos cardíacos. Ela vai ter um corpo de plástico leve, com cerca de 20 gramas. A Xiaomi também promete que essa pulseira vai ser mais confortável que a antecessora Mi Band 2. Isso vem ocorrendo desde a Mi Band 1, que ela tinha alguns probleminhas. Na Mi Band 2, eles foram corrigidos, ela foi bem mais confortável. E vamos ver a Mi Band 3, eles estão prometendo que vai ser mais confortável ainda. Ela não vai possuir GPS, é bem legal o GPS, mas pelo custo da pulseira não é possível, pelo tamanho. Mas ela vai monitorar as suas atividades físicas, a hora livre, por meio do acelerômetro, vai te contar os passos, vai te avisar quando você estiver sentado há muito tempo, isso é bom para evitar o sedentarismo, e vai analisar a qualidade do sono, pessoal. Todos esses dados serão gravados no aplicativo Mi Fit, que vai trazer novas funcionalidades. E, como de costume, o preço na China vai ser bem legalzinho. Ela vai começar a ser vendida por R$169,00, o ENTS, equivalente a R$94,00, ou R$26,00, pessoal. Esse preço de venda aí, a Xiaomi sempre pratica um preço baixo, um preço justo. E, logo quando tiver tudo certinho, eu já vou encomendar a minha para trazer aqui para o Brasil, e trazer todas as novidades, que vai ter muito mais novidades dessa pulseira, né, pessoal. E, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu estou muito ansioso para a pulseira Mi Band 3. Comprando ela, vou trazer aqui para o canal para vocês, trazendo todas as novidades e vários vídeos sobre todos os aplicativos e as funções dessa pulseira, pessoal. E, quem gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, que eu vou lançar todos os vídeos sobre a Mi Band 3, e ativa o sininho das notificações para não perder nada, pessoal. Valeu por ter assistido, e fui! E aí